e olha nossos amigos que estão com a gente nessa viagem o segundo blog juntos o primeiro foi lá na disney olha o segundo que falaram muito mal de você nos comentários do vídeo da dina e olha corta essa parte uau chegamos aqui no nosso airbnb em Nashville já tomei um banho gente só falta comprar minha bota aqui ó estou a caráter só falta minha bota a gente vai sair pra pra comer alguma coisa agora e depois dá uma andada na cidade pra conhecer alguns lugares a gente quer ir na parte da Broadway que tem vários bares aqueles bares que tem musical vivo cantando country enfim vou mostrar tudo pra vocês nossa primeira refeição vai ser um verdadeiro churrasco texano viemos nesse peg leg corker essa cidade é muito vai dizendo não tô jogando embora ó pessoal que é um verdadeiro barbecue texano é seu forte é uma carinha de porco desfiada ribs com barbecue digam oi pro meu blog meu deus a gente tá chegando aqui na Broadway gente esse lugar também energia incrível né amigo conta aí muito incrível aqui é onde a taylor swift namora a casa ela fez tudo por aqui ela morreu aqui aqui é a terra também da anna cartela que a gente tem que não tem que eu caçar com o gato gente essa aqui é a rua principal da Broadway tem muitos bares todos cantando música ao vivo muitas lojas de bota a gente vai entrar em uma aqui eu tô doido pra experimentar uma bota é muito legal aqui super movimentada esquerda terça-feira aqui a vitrine gente pra quem não sabe eu morei no e lá tinha muito dessa coisa gente a lei isso a gente entra aqui numa das lojas da Broadway olha o tanto de bota meu deus e muitas 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 e aí então aqui ó as crianças entraram aqui em uma loja de doces olha o tanto de doces que tem Eles amam comer essas maçãs do amor aqui, caramelizada, mas é diferente da nossa Vários chifres, várias trufas, chocolates, uma perdição nesse lugar Olha que legal, tem um trenzinho passando lá em cima Gente, todos os bares tem música, todos, todos Olha que legal Tchau Bom dia, bom dia, nosso segundo dia aqui na Seville, na verdade, mais ou menos o segundo dia, porque a gente chegou ontem já no final da tarde, né? Eu peguei o carro, vim tomar um café e vim bater perna enquanto os meninos estão dormindo e descansando ainda, fazer shopping, coisa de mulheres que eles odeiam. Vamos aproveitar para fazer isso agora. Um lugar que tem várias lojinhas aqui na Anthropology, aqui. É gigante a loja e olha o centrinho aqui que tem várias lojas. A coisa mais linda, gente, tudo aqui é lindo, assim, é uma coisa incrível. E as lojinhas são diferentes, sabe? Tem coisas diferentes. Gente, o calor aqui é absurdo, assim, deve estar uns 35 graus, mas eu sinto muita sede toda hora, a gente soa, tipo, eu não sou de soar, mas é muito calor mesmo, é um calor abafado. Eu estava andando em umas lojinhas, isso que é de manhã ainda, tá? Eu estava andando em umas lojinhas aqui, mas agora eu vou no shopping, que é indoor, né? Fechado, com ar-condicionado, que é aqui do lado, porque acho que vai ser melhor. Já, tipo, eu andei um quarteirão, assim, aliás, uma rua, e fiquei muito cansada, porque o calor, tipo, acaba com a gente, né? Diferente do frio. Acho que muito calor tira a nossa energia. Mas, enfim, estou amando a cidade, gente. Amando. Parece um sonho. Ó, pessoal, vim buscar os outros integrantes da viagem, que ficaram descansando de manhã, a gente veio almoçar aqui, num restaurante bem legal, está tendo um pouquinho, a decoração é bem linda. A gente vai almoçar para depois bater perna. Olha, o nosso almoço, eu pedi um salmãozinho com purê de batata, Davi pedi uma carlinha, está bem bonita. Olha, todo mundo pediu para o salmão, menos o Davi. Eu pedi um salmãozinho e outro. Desculpa, lá! Nós não sabemos o que está acontecendo, mas vai acontecer alguma coisa aqui, ó. Ó, gente, eles estão fechando a rua, as câmeras estão posicionadas. Quem vai vir, a gente não sabe, mas vai ser agora, né? Pois é. Aí vem uma pessoa que a gente nunca viu na vida. Não, certeza, mano, certeza. Está acontecendo alguma coisa agora. Quem será, gente? Se for o Blake. Se for o Blake, eu vou lá. Vou sair gristando aqui nessa rua. Gente, ai, não está dando falta a minha câmera. Gente, olha lá o tanto de gente, está vindo lá atrás, ó. Gente, é o seguinte. Vai aparecer alguém aqui, ó. Eles estão travando o trânsito, as câmeras estão posicionadas e alguém está vindo lá daquela rua. A foca aqui da rua é que é o Corpo Malandro. Se for, se for, nós vamos sair correndo aqui, ó. Cara, eu vou filmar desde agora, já. Cara, filma, sério. Vai ser, meu Deus, sério. Vai ser danjinha. Bom, agora que dia você queria que ele tivesse com a Caxi de informação privada. Cara, vou muito mais falar pra você, porque aí já tá dentro de você. Não, peraí, peraí, peraí. Gente, não passa... Peraí, vamos ver pra que rumo que vai. Não, porra, vai tomar a vida. Muita merda, quem que é? Davi, peraí. Aqui eu não vou ver nada. Vai abrir, vai abrir, gente. Meu Deus, é agora. Vamos ver lá, vamos ver lá. Vai, vem cabrindo. Cabrinho? Oh, meu Deus. Ah, 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 meu Deus, eu quero... Ah, meu Deus. Não, meu Deus. Não, nem coffee. 現ção pôrta. Gente, eu posso falar hoje. Quês, eu posso falar hoje. Quê, eu vou fazer. Jones. Aiii. Música Nossa pessoal, estamos descansando Porque assim, a gente gastou muita energia Tava muito sol, muito calor Mas valeu a pena Assim, a gente não é cagada A gente é abençoado É mesmo, cara Toda vez acontece com a gente Há uns dois anos Dois anos, né, mais ou menos Foi no meu aniversário A gente passou na Disney E do nada, eles anunciaram que ia ter show do Black Eyed Peas E eu era muito fã na minha adolescência Foi muito legal E cara, a gente viu o Post Malone hoje de pertinho Foi incrível, incrível E no meio da rua, assim Em Nashville, tem todo o contexto, né? Eu acho que eu co-criei isso, cara O Post Malone começou a cantar country Desde a época que ele começou Eu, tipo, achei muito bacana Não, porque eu te mostrei um tempo atrás E aí E aí eu vi que o Post Malone tava aqui Aí eu cantei a bola Falei, é o Post Malone Pode ter certeza Cara, foi muito legal E esse foi nosso E aí quando ele entrou, caiu a... Tava coberto, né? Aí caiu a... O negócio do caminhão Aí tava lá ele e o outro carinha lá Cara, foi muito legal Fantástico Já valeu a viagem Mas temos mais alguns dias aqui Tá sendo incrível Nashville é uma cidade incrível, né amor? Muito A vibe boa, a energia legal da galera Muito massa Ó, pessoal A gente veio tomar um brunch agora Num lugar que chama Milk and Honey Que foi indicatão de uma pessoa aqui em Nashville Pessoal, a gente chegou aqui no rooftop E realmente é muito bom Eu peguei a dica no... Achei no Instagram Aliás, no Google E aí é um rooftop muito lindo Eu vou mostrar melhor pra vocês Depois da hora que eu for lá fora Mas a comida é muito boa Os drinks são muito bons O ambiente é legal É muito bem frequentado Então fica a dica pra quem vim pra Nashville A gente amou esse lugar E fica bem assim... Bem muito bem localizado Perto do Music Row É... Então vale a pena vir aqui Bom dia! Sexta-feira Sextou aqui em Nashville Estamos de novo No lugar que a gente veio ontem Tomar brunch Porque foi tão bom Que a gente quis voltar e repetir Meu Deus, chegou nossas comidas Ó, gente Eu pedi um bacon Um nugget cheese com croissant Davi também Waffles Tá tudo muito dele É muito bom esse lugar Que chama Milk and Hannah Pessoal, a gente veio fazer um programa diferente A gente veio num resort Que chama Gaylord E... É um hotel que tem... Tem várias cachoeiras dentro E aí tem... Teoricamente tem um barquinho Que a gente pode andar no... No lago dentro do hotel Vamos ver... Mas olha isso Tem uma cachoeirona lá Isso aqui tudo hotel É gigantesco A estrutura é gigantesca Muito legal Olha isso, gente Até um jacaré fake ali Caraca, é muito bizarro Até parece que a gente tá na Disney Em algum parque Bizarro Vamos dar uma olhada O que que tem aqui Ó, já que a gente não conseguiu pegar o museu aberto A gente veio andar de patinete Alugamos dois patinetes E vamos... Viemos até essa parte Que a gente não tinha vindo ainda Tem um rio aqui Achou? Acho que eu achei Tá bom Achei Olha aqui Deixa eu ver O que que é? É um negócio Aí você tem o logbook Tem uma caneta aí? Não Aí a gente assina Só foi encontrado por três pessoas Isso aqui Caraca, que legal Pessoal, estamos aqui Num café Já almoçamos Já dei voltinha aqui no centrinho Já andei nas lojas Agora a gente sentou num café A gente tá dando um tempo aqui Pra ir pro aeroporto Porque a gente tentou fazer o late check out Não deu A gente tava no Airbnb E os meninos tinham voo mais cedo Precisavam devolver o carro Que tava no nome do meu amigo E aí Eu não consegui ficar com o carro também Enfim Não tinha onde deixar nossas malas Aí eu descobri um app Que chama Acho que Ai meu Deus Esqueci o nome de novo Bag storage Bag storage Tem vários pontos na cidade Que eu posso ter um locker lá Eu vou, guardo minhas malas Enfim Depois vou lá buscar Pago por hora Pra ir pro aeroporto Achei muito legal E muito prático Principalmente pra essas situações Que não tem onde a gente deixar malas E a gente precisa ir embora Aliás Precisa gastar um tempo na cidade Então está chegando ao fim Nossas férias Nossos dias aqui em Nashville Foi muito gostoso Recomendo muito A sua cidade Enfim Pretendo voltar E qualquer dica Que vocês quiserem Podem me mandar Nos comentários Que eu vou adorar responder vocês Poxi, encerra lá no Brasil Poxi Poxi, encerra lá no Brasil Poxi, encerra lá no Brasil Poxi Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto